Estamos de volta a 721. Para atender as necessidades de quem pretende investir, as construtoras apostam em apartamentos para famílias compactas ou apenas para uma pessoa. Tendência que aquece o mercado imobiliário. A busca por imóveis compactos tem se tornado uma opção acessível para quem quer morar sozinho e para famílias pequenas. Em Governador Valadares, o impacto positivo é sentido pelo mercado imobiliário. Antes nós víamos muitos empreendimentos de 200 metros quadrados, 150. Continuamos com alguns, sim, é claro. Porém, tem tido uma procura muito grande de apartamentos mais compactos. E temos como um grande exemplo o MyPlace, nosso lançamento mais recente aqui de Governador Valadares, perto do GV Shopping, que foi um sucesso em vendas. Tivemos 50% das vendas no primeiro dia de lançamento, concluindo aí 100% de vendas com menos de 60 dias. Então, dá para a gente notar o quanto que estava sendo esperado esse tipo de lançamento. Os valores dos imóveis variam conforme o perfil de cada bairro. Você tem imóvel de 200 mil até 2 milhões, 1 milhão e meio, aí vai, a pessoa escolhe de acordo com o poder aquisitivo. Ele tem muita opção de bairros em Valadares. Nós temos a Esplanada, que são apartamentos maiores, casas e uma série de bairros que estão tendo uma demanda e tem um crescimento maior, como o bairro Lagoa Santa, que está despontando. Tem muito empreendimento sendo lançado lá. Com a alta procura por imóveis compactos, a mão de obra também aumenta. Em muitos lugares, há dificuldades para encontrar profissionais qualificados. Demanda de muita mão de obra. Nós estamos com um problema atualmente, mas é de uma mão de obra mais qualificada. Na construção civil, é o pedreiro, o carpinteiro, principalmente por causa do histórico, que a gente tem de muitos Valadares, não só de Valadares, mas da região, de ir para o exterior, para os Estados Unidos, Portugal. Só nos cinco primeiros meses deste ano, foram registradas 345 mil contratações na área de construção civil em Minas Gerais. Hoje, em função do custo da construção civil, que está aí na faixa de 10 mil reais o metro quadrado, valor de venda, muitas vezes as empresas têm lançado apartamentos de 50 metros, 40 metros, até para se atingir um público maior.